Olá, bom dia! São 10 horas e 1 minuto em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Um cartório foi assaltado no centro da capital na tarde de ontem. Dois homens armados invadiram o local. Um deles se vestiu de policial militar para não levantar suspeitas. O crime foi neste cartório do primeiro ofício de registros de imóveis na rua Joaquim Sarmento. Foram dois criminosos que invadiram o cartório. Eles chegaram aqui em uma moto e armados. Eles roubaram uma quantia de R$ 2.950. Durante a fuga, os assaltantes trocaram tiros com uma guarnição da polícia militar que passava por aqui. E na hora houve até confusão porque um dos suspeitos estava vestido de PM. Nossas guarnições foram alvos de três disparos, quatro disparos. Encontramos três cápsulas no local de estojo da munição .40. E aí os motocicletas, que eram essas duas guarnições, que eram esses dois soldados, tentaram ainda abordá-lo, mas não foi possível por conta do trânsito caótico. Essas mulheres estavam chegando ao local e viram tudo. Eu vi o rapaz que passou na moto vestido de policial. Não sei se era o bandido. Na hora que a gente atravessou. Ele passou aqui na contramão, para lá, para cima. Este vídeo mostra a ação dos bandidos. Segundo a polícia, as técnicas de abordagem utilizadas pelo suspeito fardado são semelhantes às de um policial militar. A dupla ainda levou a arma do vigilante e o rádio de comunicação. Ninguém ficou ferido. As câmeras de segurança devem ajudar a identificar os suspeitos. A Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações vai investigar o caso. Nessa terça-feira, a polícia recuperou 19 carros roubados em Manaus, que foram vendidos em três municípios do Amazonas para empresários, médicos e advogados. Essa professora foi uma das vítimas. Ela teve o carro roubado quando chegava na casa dela. Fui abordada por um indivíduo de imediato. Outro indivíduo chegou, né? E bateram com um revólver de um lado e de outro. Fiquei muito assustada. Graças a Deus que só levaram o carro. Já esta funcionária pública tinha perdido a esperança de recuperar o veículo. Confesso que não tinha ainda esperança. Pouco depois que aconteceu o ocorrido, ainda buscavamos notícias, inclusive em alguns municípios aqui próximos. Mas não tivemos nenhum dado assim concreto. A operação teve apoio das delegacias do interior. Os carros foram recuperados em Quari, Tefé e Alvarães. Eles saem por os portos de Manaus, diversos portos que nós temos em Manaus, legais e outros até clandestinos, onde colocam em balsas e distribuem para municípios do estado do Amazonas e até em outros estados também. As placas e as documentações dos veículos foram modificadas pelos criminosos. Estes veículos estavam de posse de diversos proprietários, profissionais de saúde, empresários, comerciantes, advogados, que, como foi dito, adquiriram esses veículos por valores muito abaixo do mercado. E durante todo o período que tiveram, jamais procuraram pagar impostos, IPVA. Durante a ação, 17 pessoas foram presas. Microempreendedores e permissionários do Mercado Adolfo Lisboa já se preparam para receber os turistas dos Jogos Olímpicos. Permissionários do Mercado Adolfo Lisboa participaram pela segunda vez de uma oficina gastronômica, ministrada pelo chefe de cozinha, Fernando Matos. O curso faz parte da capacitação dos permissionários para atender os visitantes dos Jogos Olímpicos. É um processo que vem desde 2013 que a gente iniciou e em 2014 ele se intensificou com a saída dos camelôs da rua para tornar-se microempresários. Então, a partir daí, a prefeitura assumiu esse processo de capacitação. Aqui, os permissionários puderam incrementar os pratos regionais, que são alguns dos principais atrativos do Amazonas. A gente tem que assumir a nossa regionalidade e cozinhar o que a gente sabe, que a gente faz da melhor forma possível e faz o turista experimentar a nossa regionalidade. Eu acho que o turista não vem de fora para comer com o militar nacional, ele vem de fora para experimentar a nossa culinária. Os comerciantes já se preparam para receber os novos clientes. Nós estamos esperando e com ansiedade para que a gente possa atender bem o nosso novo cliente. A qualificação no atendimento dos visitantes e o desenvolvimento das potencialidades da culinária regional será o tema da próxima palestra. Haitianos têm ajudado quem quer aprender a falar uma língua estrangeira e não tem como pagar. O projeto leva aulas de inglês, francês e espanhol a um custo baixo para comunidades carentes. Smith, Wilbert e Sam vieram do Haiti. Foi logo depois do terremoto. Aqui recomeçaram. Todos eles falam mais de uma língua. O Smith, francês, inglês e espanhol e é sociólogo. Seu José nunca estudou inglês, mas até arriscou uma conversação básica com o Smith hoje. O próprio mercado nos cobra. Nós temos realmente que somos exigidos em concursos, em vestibulares. Seu José tem exatamente o perfil dos alunos desses três haitianos. Eles dão aulas de inglês, francês e espanhol para a comunidade de baixa renda. O objetivo dessa iniciativa também visa ajudar também as pessoas querendo fazer um curso de inglês, mas que não tem essa oportunidade mesmo de fazer ou de pagar. Qualquer um pode se inscrever. As aulas começam no sábado que vem. Eles participam do projeto To Be, organizado por alunos universitários da capital. O Wilbert cuida das aulas de francês. Trocou uma ideia comigo. Além de professor, ele é administrador, faz engenharia elétrica e está há dois anos no Brasil. Essa conversação é básica, porque achar qualquer lugar, entendeu? Por exemplo, como a gente pode conhecer alguém, como apresentar alguém. O projeto foi destaque internacional em uma oficina em Miami ano passado. E tem contribuído com quem quer estudar uma língua estrangeira, mas não tem como pagar. E ao mesmo tempo, ajudar os haitianos. Quando eles vêm para o Brasil, eles não têm uma oportunidade de renda, uma oportunidade de conseguir um trabalho. Então, esse trabalho voluntário que a gente faz, a gente consegue promover uma forma de obter renda e até mesmo repassar a educação para as pessoas que precisam. As aulas vão ser realizadas no auditório da 22ª SICOM, no Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital. O curso custa R$ 60,00 e as inscrições podem ser feitas nesse endereço, na internet. E ontem, dois parques da juventude, construídos em áreas verdes no loteamento Águas Claras, Zona Norte da capital, foram inaugurados. Mais de 7 mil moradores serão beneficiados com os novos espaços. O loteamento Nascente das Águas Claras, na Zona Norte da cidade, recebe dois parques da juventude localizados em duas áreas verdes do local. Sendo o segundo, a receber intervenções no sentido de aproveitamento diária. O dinheiro veio de uma medida compensatória paga por uma empresa, a partir da boa provocação do Ministério Público e da Justiça na vara ambiental. E nenhum centavo da prefeitura aqui. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai acompanhar de perto a manutenção do local junto à comunidade. A nossa equipe da SEMAS mantém, porque como isso aqui é um parque diferenciado, há necessidade de nós virmos aqui ficando constantemente, fazermos reuniões com os comunitários para que continue a preservação. Os moradores ficam satisfeitos com o resultado. Mais uma opção para a gente se divertir, que a gente não tinha nada para as crianças, nossos filhos para trazer para brincar, para a gente praticar exercício. É muito bom passear com a família, um ambiente social de lazer, é muito bom. Um ambiente bem iluminado, atrativo, onde realmente as crianças podem ter um momento especial e também um local para toda a família. Vamos fazer a pista de skate aqui, vamos fazer o aulão, vamos fazer a faixa liberada também, pelo menos uma vez por semana, enfim. Em outras palavras, o Águas Claras está tendo suas casas valorizadas e está tendo o seu povo feliz. Nesta quarta-feira, a Prefeitura fará a inauguração das obras de implantação de mais um parque da juventude, no conjunto Castelo Branco, Parque 10, zona centro-sul da capital. E hoje começou o julgamento da socialite Marceline Schumann, mais quatro acusados de tentarem matar a bacharel em direito Denise Almeida. A repórter Marquilze Pereira tem as informações. É isso mesmo, o julgamento deve ser longo, começa hoje e só termina amanhã. O advogado de defesa da Marceline Schumann disse que deve apresentar novas teses aí de defesa, mas não deu muitos detalhes. Ele conversou com a gente antes do início do julgamento. Hoje aqui vai falar a verdade, o que realmente deste caso Marceline é. Não o que, infelizmente, a mídia colocou, está colocando. A verdade será dita hoje. O juiz Mauro Antony também deu detalhes sobre como esse julgamento vai funcionar e falou sobre o motivo dela ir à júri popular. Vai para a júri popular porque a Constituição da República prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. Então vai para a júri tanto quem mata como quem tenta matar e não consegue. As testemunhas vão ser ouvidas logo depois que Marceline Schumann prestar aí em juízo os seus esclarecimentos. Marquinhos Pereira para o Boletim Tempo. Obrigada Marquinhos. E mais informações sobre esse caso você acompanha no programa agora, logo mais às 11 horas. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. Até lá. Até lá.